Quem inventou a cerveja, eu não tenho a certeza Foi o povo alemão, vivem com o copo na mão O chope eu quero na mesa, vai bem com carne e feijão Cachaça de sobremesa, vodka com limão Domingo eu vou jogar bola, a cerveja está pra gelar Cada gol eu olho pra mesa, o meu time vai comemorar Coca-Cola com bacardi, o limão está pra chegar O que eu quero é me divertir, caipirinha vou me embebedar